Os conflitos raciais, conflitos na área de religião, principalmente contra o cristianismo, conflitos na área de educação, na área cultural. E eu vim aqui, ó, gente, pra gente começar a cortar esse mal pela raiz. Esse mal pela raiz. Nós vamos cortar isso. E o que eu tô fazendo aqui, gente, nesse ato simbólico, em frente à ONU, aqui em Brasília? Porque nós precisamos cortar. E se nós não fizermos isso nesse momento, nós vamos continuar tendo essas influências nefastas, destruidoras. E a ONU precisa ser demitida do governo brasileiro. Então, gente, essa é uma das minhas ações, inclusive, como candidata e deputada federal por Brasília, como uma parlamentar aqui de Brasília, se tem algo que eu posso me comprometer neste momento, é monitorar a ONU de perto, monitorar as suas ações, as suas decisões e tudo o que ela faz em relação ao nosso país. Então, gente, vem comigo, vem. Aqui eu vou mostrar pra vocês mais algumas imagens. Este bunker do socialismo é aqui que nasce todas essas ideologias nefastas que nós estamos acompanhando, né? Essas ideologias que vêm pra trazer conflitos sociais na nossa sociedade. Então, vejam aqui, vou mostrar ali na frente, Bruno. Só pra vocês entenderem, tem muitas câmeras aqui, ninguém sabe quem entra e quem sai, quais são as autoridades brasileiras que trabalham aqui, que vêm aqui fazer negociações às escondidas. Porque nós temos informações que tipo de bastidores, negociações eles fazem aqui. Nós estamos completamente alienados. Mas nós sabemos de uma coisa, que eles influenciam sim a nossa educação, a nossa cultura, que eles influenciam há muitos anos, há pelo menos há três décadas que eles estão aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês o que é a sede da Organização das Nações Unidas, um verdadeiro forte, né, gente? Um bunker, como eu falei pra vocês, da onde nasce tudo. E que é por isso que eu vim com a minha tesoura, ó, pra nós cortarmos o mal pela raiz. Nós vamos cortar o mal pela raiz. Como fazer isso? Monitorando, monitorando todas as ações da ONU. Chega deles reinarem aqui no nosso país, né, e ditarem regras. Sabe por quê, gente? Por causa de uma outra coisa muito importante. Eles não têm legitimidade para pregarem o que...